Belo Horizonte já foi conhecida como Cidade Jardim por conta das ruas cheias de árvores, canteiros arborizados e praças floridas. O jardineiro é Jesus e as árvores são menosas. Esse título sumiu com o tempo, depois que muitas ruas perderam suas árvores e hoje só tem asfalto e concreto. Triste, não é pessoal? Tanto que, de um grupo de nove árvores e um conjunto de espécies de BH que ganharam título de patrimônio público na década de 90, apenas quatro continuam de pé. Vem com a gente conhecer a ligação entre as árvores e a história de BH e descobrir algumas raridades que resistem, como este sortudo jambo do Pará, que se mantém vivo lá no centro. A arborização das ruas e parques de BH foi conduzida pelo paisagista francês Paul Villon. Parte das mudas vieram do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, inclusive para a criação do Parque Municipal no centro de BH. E se você acha que o parque é grande, sabia que ele tinha o dobro do tamanho atual? As primeiras árvores plantadas na nova capital eram da espécie de lênia, conhecida popularmente como maçã de elefante ou árvore do dinheiro. Essas fotos raras que fazem parte do arquivo do estado de Minas mostram mudas recém-plantadas na Avenida João Pinheiro, que na época é chamada Avenida da Liberdade. Lá foi a primeira via a ser arborizada durante a construção da cidade. Em seguida, foi a vez da Rua Guajajaras e da Rua Santa Rita Durão. Alguns anos depois, foi plantado o Jambo do Pará ou Jambo Rosa, que permanece até hoje na Rua Espírito Santo. O plano inicial era preencher as ruas com magnólias, mas alguma atrapalhada entre as mudas teria levado o Jambo até lá, um patrimônio que encanta a cidade há no mínimo sete décadas. Além deste Jambo, apenas três árvores ou conjunto de árvores tombadas como bens públicos continuam de pé. As sapucaias da Avenida Gustava Silveira, no bairro Santo Inês, em frente ao Museu de História Natural da UFMG, as árvores de pau-ferro na Avenida Barbacena, e os ficos da Avenida Bernardo Monteiro. Outras árvores não tiveram a mesma sorte. Este pau-brasil da Praça da Assembleia foi replantado depois que o original morreu. A mesma coisa aconteceu com essa Copaíba, no bairro Caixada, história que se repetiu com essa belíssima paineira no bairro Santo Agostinho. No Luxemburgo não há nem sinal do antigo Jequitibá que ficava na rua Guaicui. E na Afonso Pena, perto da Praça ABC, tinha um IP branco que, infelizmente, foi de a raça pra cima. No site do Estado de Minas tem uma reportagem completa sobre essas árvores que são patrimônios de BH e um mapa onde elas ficam ou ficavam. E se você conhece alguma história ou curiosidade sobre sua cidade ou nosso estado, conte aí nos comentários. Quem sabe vira tema de um próximo Sabia Não Vai? Até mais!